Com a chegada da grande crise do modelo econômico do pós-guerra, do bem-estar, em 1973, quando o mundo se viu numa longa e profunda recessão, com baixas taxas de crescimento e altas taxas de inflação, mudou tudo. Desde então, as ideias neoliberais passaram a ganhar terreno. Segundo Hayek, as raízes da crise estavam localizadas no poder excessivo e na época do cara de Irmã. Ele disse que a crise era culpa dos sindicatos, do poder dos sindicatos. E, de maneira geral, do movimento operário, que havia corroído as bases de acumulação capitalista, com suas pressões reivindicativas sobre os salários e com sua pressão parasitária, para que o Estado gastasse cada vez mais, o Estado tivesse cada vez mais gastos sociais. Quer dizer que eles invertem, tentam inverter totalmente a coisa, porque a gente sabe que a classe parasitária não são os trabalhadores, para que os trabalhadores é que produzem as riquezas. Para a Zé, eles são os papões, são os grandes capitalistas. O que é real. O que é real. O que é real. O que é real. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL